Ocorrência em Votorantim, no bairro Vossoroca. Um carro desembestado numa subida lá, motorista sem controle. Antes de bater num veículo estacionado, acertou a perna de uma mulher. E ela até tentou se esquivar, mas não conseguiu, Jair. Sabemos como é que tá essa senhora no hospital ou não? Olha, o que a gente sabe dela é que realmente teve uma perna quebrada, houve uma fratura ali em uma das pernas. Então, dessa mulher, a gente vai ver aí nas imagens, que por pouco ela não foi atingida em cheio, que os ferimentos não foram graves, viu, gente? Olha a velocidade que o carro chega, então. Essa mulher, ela saiu do veículo que tava ali já parado, né? Esse carro preto. E aí, ela é atingida, então, quando esse carro desgovernado aparece ali do nada, em alta velocidade. Ela não vai pra nenhum lado, né? Ela dá uma ré ali, tenta ir de costas, voltar de onde ela veio, de onde ela saiu, mas não teve jeito, não deu tempo. Ela acabou, então, se machucando ali, né? Logo, os dois que estavam também dentro do carro junto com ela saem. E o motorista também ali do veículo, né? Que chegou ali desgovernado desse carro vermelho também sai de dentro do carro. O pessoal vai chegando pra ajudar. Segundo a polícia, o motorista acabou perdendo o controle ali, porque teria passado mal, alguma coisa nesse sentido, mas tudo vai ser investigado, né, gente? Como eu disse, a vítima sofreu aí uma fratura, o estado de saúde dela de agora, né? Não foi informado ainda. A polícia também não passou informações aí mais sobre o motorista. Mais um susto, né? Olha só, chegando, né? Aparentemente na casa, ali em casa, descendo do carro, foi surpreendida, então, com esse carro chegando muito rápido, olha só. E acabou encontrando com ela ali no meio do caminho. Por poucos segundos que ela não escapa e por poucos segundos que ela não fica ferida gravemente, né? Foi um meio termo aí de tudo, mas dos males o menor, né, Rodrigo? Então, a gente não sabe ainda exatamente a gravidade ali dos ferimentos dela, mas a gente vê que ela conversa, que ela ainda se movimenta, está super consciente ali no chão, mas sofrendo, com dor na perna, né? Dá pra ver também, dá pra perceber isso. Mas, enfim, um susto aí. A gente está tentando apurar agora o estado de saúde dessa mulher. O que houve de fato, né? Ali, o que aconteceu realmente? A polícia está investigando, então, esse acidente aí, com muito susto, pra essas pessoas envolvidas. Então, quatro pessoas envolvidas no total, né? O motorista do carro que chegou desgovernado, a vítima e os outros dois, que estavam junto com a vítima dentro do carro preto, que tinha acabado de estacionar, Rodrigo.